Ei, mais uma pra vocês, produtora com edições, é a nossa produtora Papas Cubera, DJ Pastilha, Ribeira Infra Folha Lega e Jamanda, canta pra vós, chefe dos batalhadores, bate foda O tempo passou, tudo mudou, o tempo passou e as coisas mudaram No passado como a Cristela febre anda passar Hoje em dia vemos como a Cristela morrer Tipo cá, entra tanto a vida da vida, tu não me na fuira Tipo cá, entra tanto a vida da vida, tu não me na fuira Tipo cá, hoje em dia vemos como a Cristela me na fuira Tipo cá, Cristela me na fuira Tribocal, que estamos a sofrer Tribocal O mundo de hoje já não se confia No passado a vida te avalore Como disse a irmã Sofia Que o mundo está de patas pro ar Agora que todo mundo no passado não acontecia Vai a violar sua filha, o filho, a matéria, a sua própria mãe Por causa de bem materiais Já não se confia em ninguém Basta você limpeza Vai te mostrar quem é quem No mundo estamos a passagem No chane, black e trafulha Pra vocês ficou alerta Essa clave me dá e diga que nesta vida Alto e baixo Liberi compositor Trafulha fui matou de flor Porque seu amigo tá no de flor O tempo passou Tudo mudou O tempo passou E as coisas mudaram No passado como a Cristela Febre Anto Passare No passado como a Cristela Febre Anto Passare Hoje em dia eu vejo como a Cristela Amorere Tipo Cão Toda Tami é toda a vida Tu namas na Fui lá Tipo Cão Todo o resto da vida Tu namas na Fui lá Tipo Cão Hoje em dia eu vejo como a Cristela Febre A febre passava, de cada dia que passa, as consequências aumentam, com milongos tradicionais, a febre passava, e curava tão rápido, hoje em dia é tudo moderno, para aceitar a mole já no real, vejo tanta gente a sofrer, zungadas a venderem, a ser espancado pela polícia, eu pergunto ao senhor, onde que vamos parar, não há nada, que o Tony faz, sem tiver sucesso, essa vai, O tempo passou, tudo mudou, o tempo passou, e as coisas mudaram, no passado como a Cristela, a febre andou passare, no passado como a Cristela, a febre andou passare, hoje em dia verso como a Cristela, a mamãe, Tipo Cão, que tantos habitam é vila, tu na mamãe, na fuíla, tipo Cão, que floresce o tal e vila, tu na mamãe, na fuíla, tipo Cão, hoje em dia verso como a Cristela, a sofrer, tipo Cão, que estamos a sofrer, tipo Cão, que estamos a sofrer, tipo Cão. Muito bom dia povo angolano, pelo sacrifício que passamos, onde vários parentes morreram, sangue derramado em toda a terra, em nome do senhor tamarrado, passado alegre, presente triste, com batalho tamo avançar, Invejoso sempre a invejar, perseguido sempre a perseguir, nosso senhor sempre a preservar, tempo passou, tudo mudou, cada dia que passa o homem cresce, A água sai no cabelo e vete na barba, já meteste a mão na consciência e pense bem o que vem em frente, o momento de fazer, primeiro reflete, o outro tá quente, você refresca, problema se foge com a boca e não com as pernas, O tempo passou, tudo mudou, o tempo passou e as coisas mudarão, no passado como a Cristela, a febre andou passare, Hoje em dia vejo como a Cristela, a febre andou passare, hoje em dia vejo como é que estamos a morrer, tipo Cão, Na tata a vida da letrida, tu na maná fui lá, tipo Cão, o resto da letrida, tu na maná fui lá, tipo Cão, Hoje em dia vejo como é que estamos a sofrer, tipo Cão, que estamos a sofrer, tipo Cão, que estamos a sofrer, tipo Cão. O tempo passou, tudo mudou, o passado é diferente, o presente tá mais difícil, é quase tudo mano, saúde e alimentação, nutrição pro povo angolano, Aqui é o papoite chamada, maloite, joice, tereza, cheque, base, corta, manuel, leuzengana, preto, xô, dorivaldo, mirador e valdo, lemos, Coita pauleta, papoite, ala, cangoide, colocoide, monenga, xarinho, aqui é o chamatoide, chefe da Iacuçoide, Esse é o Estúdio Quatro Sols! Tidjo Escoveira, anjo, som da pastilha, Bikson Life, o Dume, Tidjo Manute, rei do consumo, Ujulasta, o Dume, Alemão de fogo, chefe sagrado, Manelô, Dume, Os consagrados, os batalhadores, e o Mendana, o Dume, se ta filha acusa, os bec e trafúria, Bate-me, eles são tudo meus, peluxa do fúria, minha filha é Cláudia, apoio de pulpeira, tudo meus, Se ceba, coca, mestre, nete, profica, papo, tudo meu, Próprio, vida, utilavo, Lambrose, xixi, tudo meu, Bruno, que é, lhe de o som, se lhe oitando, vão, tudo mudou. Ai, o Cota do Starlet, balaço do BC, Cota Armando, sem esquecer os butas do BC, Bate-me, fúria, rebeli ultra fúria, uíja, manta, wassa. Tchau!